para o saque 16 a 14 para o Pinheiros nesse terceiro sete o Pinheiros tenta diminuir a vantagem do Brusque a 2 a 0 para o Brusque no jogo Alimberto preparou Erika, boa bola, bom ataque na entrada da rede, 15º ponto de Brusque Copa São Paulo de Futebol Júnior, amanhã 2 da tarde horário de Brasília no Sport TV 2 tem Clássico do Sul, tem Inter e Juventude as 4 do Sport TV Palmeiras e Figueirense as 7 o Flamengo enfrenta o Goiás e as 9 tem Corinthians e Santo André 4 jogos importantes nesta fase decisiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior lembrando que a partir de agora terminada a primeira fase, a fase de grupos a partir de agora quem perder está fora da competição portanto você vai curtir estes 4 jogos decisivos com grandes clubes do futebol brasileiro nesta terça a partir de 2 da tarde horário de Brasília Joicinha, 17 a 15 para o Pinheiros na mão da Fabi Berto preparou para a Erika atacou na entrada da rede Joicinha vem de graça a bola para a quadra Arlene passou que a Fabi Berto preparou é a China com a Renata e o ponto da equipe de Blues que desce no sexto ponto 17 a 16 é importante a Fabi Berto trabalhar mais com todas as outras jogadoras está muito em cima da Erika então precisa deixar um pouco a Erika mais tranquila no jogo tocou no bloqueio a bola da Thaís ponto do Pinheiros 18º ponto e a Thaís está bem no jogo Tito, quantos pontos tem a Thaís? é 14 pontos é a maior contadora da equipe com quem vem atrás ali a Joicinha com 10 pontos seria a maior contadora que vem sendo a maior contadora da equipe mas hoje muito bem a Thaís muito bem é a segunda maior contadora do jogo a Thaís a maior contadora você está vendo aí é a Erika 17 pontos 17 pontos nesse momento a Erika que belo ataque da Erika para cima da Thaís na diagonal 17º ponto a Erika fez o ponto e está no saque 18 para o Pinheiros 17 para a equipe de Brusque olha o bloqueio funcionou atacou a Ângela na China bloqueio da Lia ponto da equipe de Brusque tudo igual tudo igual 18 a 18 boa tática da equipe de Brusque a Lia que é uma excelente não só atacante mas já está bloqueando muito bem foi em cima da Ângela uma China que está sendo muito efetiva e conseguiu fazer um bom bloqueio de novo com a Ângela agora deu certo Estela com a Ângela na China 19º ponto do Pinheiros 19 e 18 é que uma Ângela agora deu uma afindada era para ser que ela atacava um tempo atrás mais curto e ela conseguiu abrir um pouquinho mais e não deviou ali o bloqueio da Lia e a Ângela está no saque fez o ponto foi para o saque a Ângela Fabi Berto bola na mão boa defesa da Joicinha a bola saiu ponto de Brusque 19º ponto 19 a 19 tudo igual no terceiro set vamos ter um final de sete dramático de novo emocionante como foram os dois primeiros sets Renata olha o passo não saiu legal a Arlene preparou dois toques da Arlene ponto de Brusque 20º ponto 20 a 19 Brusque passa a frente no momento importante do jogo a Arlene reclama mas realmente foram dois toques tudo bem que a intenção dela levantar o fundo do meio mas pegou mal na bola Stella Joicinha bom ataque na saída boa defesa Erika amorteceu no bloqueio tentou a defesa é ponto do Pinheiros ponto da Cátia um ponto importante no ataque na entrada da rede 20 a 20 a Cátia entrou no lugar da Juliana realmente é uma virada de bola importante agora é uma vantagem desse finalzinho de sete Stella cima da Erika passe na mão fora o ataque da Lia ponto do Pinheiros 21º ponto do Pinheiros 21 a 20 erro da Lia no ataque na saída no momento importante do jogo Maurício Thomas para pé de tempo essa vantagem é do Pinheiros nesse momento do Pinheiros do Pinheiros no ataque da Tia com o seu olhar beleza a mão agora não é tão rápida normal normal beleza o que é da Karen quem está na revirão é a Dani quem está lá na ponte é a Joyce está aqui? está lá? olha lá beleza pode ser pode ser agora se a Joyce ajudar dá uma olhada vê se ela está ajudando se ajudar você pode trazer a cara em pé de você se na hora do posicionamento inicial ela estiver fechada traz ela para você porque aí ela ajuda a chutar ela deixa a cara em outra hora é a principal atacante que está na rede ela tenta dar uma jogada para rodar é importante agora essa virada de primeira ali provavelmente vai ser a atacante mais marcada então já colocou a Joyce na frente dela para tentar fazer o bloqueio não está o bloqueio alto mas a Joyce e a Dani não vira só precisa ter o passe na mão para poder trabalhar melhor Rabiberto Lia boa defesa no fundo da quadra Estela levantou de manchete a Joyce passou de graça Rabiberto Lia insistiu com a Lia agora deu certo bom ataque na saída ponto de Brusque 21 a 21 está empatado o terceiro sete de novo foram duas tentativas na primeira não deu na segunda sim Lia soltou o braço ali na diagonal e ela se virou muito bem a bola está um pouco espetada na rede teve que trabalhar ali no pulso fez um belo ataque importante agora empatar na segunda está voltando a Juliana para a quadra no lugar da Kátia para o time do Pinheiros 21 a 21 dois setes a zero para o Brusque no jogo e a Lia está no saque aguardando ali a autorização está tudo certo agora sim o Paulo Bel vai autorizar aí o saque da Lia que é o saque viagem que é o saque forçado na mão da Estela preparou Joicinha bom a diagonal da Joicinha ponto do Pinheiros 22 a 21 está de volta a Fabi Berto para a quadra no lugar da Luciana alteração do Maurício Thomas para aumentar a rede tinha ficado sem levantador o time de Brusque agora a Fabi Berto está de volta 32 anos experiente jogadora Fabi Berto Fabi Berto preparou é a China boa bola com o Acari 22 a 22 tudo igual passou entre os braços da Thaís marcou certinho mas acho que a Karen também trabalhou um pouquinho mais fraco a bola ela passou perdeu o tempo de bola da Thaís passe não saiu legal passe não saiu legal ponto da equipe de Brusque 23 a 22 vai pedir tempo aí o Marcos Kiviek tempo solicitado pelo técnico do Pinheiros erro do time do Pinheiros no momento decisivo do set nós vamos ouvir o técnico do Pinheiros não precisa se preocupar essas bolas não podem parar um tempo por causa disso porra é só se organizar rápido Estela dá um soco na bola do chão mesmo não força não porra você está no fundo dá um soco pra trás e a gente passa a bola um desperdício é um ponto tá caprichar o nosso passe pra sair pro ataque você vai ter a Dani chute e meio com a inversão a Dani tempo em cima com a ponta aumentando com a Fabiana aqui tá bom a Karen não pode jogar para nada só o Pinheiros que comandou praticamente todos os set agora precisa ter esse passe na mão que o técnico Marcos chama a atenção da equipe precisa ter pra não dar esse passeio aproveitar as três jogadoras na rede três melhores atacantes na rede pra rodar olha o saque da Kika pra cima da Juliana Estela preparou na entrada Thaís que linda defesa Lia de manchete e a Vereia vai passar de graça a bola pra quadra do Pinheiros Thaís ponto do Pinheiros ponto do Pinheiros tudo igual de novo 23 a 23 aí o ataque da Thaís defesa da Kika no lance anterior agora a bola foi em cima da Kika dessa vez ela não conseguiu 23 a 23 Dani Abiberto preparou Erika o diagonal da Erika ponto da equipe de Brusque Brusque tem a chance de fechar o jogo a primeira oportunidade de ganhar o sete e a partida de fechar em 3 a 0 Cari no saque saque no fundo da quadra bom saque Arlene preparou é pra Thaís na entrada da rede atacou pra fora 25 a 23 em 30 minutos e o jogo termina em 3 a 0 pro time de Brusque que se recupera na Superliga Feminina de Vôlei o Pinheiros estreia no segundo torneio com derrota vamos pra quadra Tchau